Pies Meu pai falar de família É igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma Só teorizo e vamos supor Que eu não passei 18 anos Sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes 18 natais Vai, vai dar merda Vai, vai dar merda Vai, vai dar merda Vai Já vai tirando aí Já vai tirando aí É tudo dois, né Beleza, terceiro round É um só, hein, vocês escolhem Eles mais pra trás Vamos lá, quem começa KMZ Meiraki versus Treque, muita treta KMZ Meiraki começa Primeira batalha da noite Todo mundo com a mão pra cima Eu quero ver, eu quero ver KMZ Me lembra trick em cima desse instrumental Mas já que é skate pra ganhar de mim Nem com manual Só que skate tem olho e vai se fuder Então, Bob, olha esses dois M se perder Essa de trick é repetida Vou ter que te falar Você é manobra de skate, você deveria variar Tipo varial, entende a miar Você é amoraki, mas tá de frente com o Morata Eu não tô de frente, olha só, é com respeito Cala a boca, parça Fala, deu fogo direito Até porque No parço não é impossível Todo mundo erra, caralho O bagulho nem é tão difícil Ai, sem ladainha Sabe qual é o seu fogo? A MC que não lava a própria calcinha Ai, tá com atenção que se foda Coita, treta, incendei e taca fogo nessa porra Ah, seu pensamento é de azteca Ela não lava o calcinho e você rouba a cueca Vai Desgraçado Maldito, desgraçado é um quadrado Ah, irrelevante Gozando com o pau dos outros Acha isso gratificante Corre o bagulho é o cara A treta é dele, mano, e você se prepara Isso aí não me convém Me desculpa, mas a treta não é de ninguém E no verso que se acompanha Cala a boca, quem lava as cueca é a tua mãe Cala a sua boca, assim que nós caminha Se você não sabe, mano Com as pernas que o Morata caminha Sem ladainha, filhão Na espreita Valaram que você é uma copia minha Ô, copiazinha mal feita Vamos lá Barulho pra beirar aqui com a MZ Treque em muita treta Recomecem, ô, jurados Três, dois, um É isso aí Recomeça, muita treta Aí, mão por alta aí, família Joga energia nessa porra Aê, caralho Ô, 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 ô Yeah, yeah, yeah Naquele pique Cê tá ligado? Eu te mato hoje, mina, com certeza E hoje acaba o seu sonho de princesa Aê Meu Deus do céu Vou arrancar o seu cabelo Adeus, raponzel Cusaco, pau dos outros Isso daí não é um fato Então cê tá fazendo homenagem com o horóscico Tiago Repetindo, repetindo Cê quer falar que eu sou seu filho ou eu não tô à toa Diferente de você na adolescência eu dou orgulho pra coroa Rima boa eu priorizo, né Tiago Na batalha eu te agonizo Então, porra Você não é Crisim Não tenta pagar de pá Rima é do Léo? Sim Não é ele que tá pagando de pá Olha só que eu vou te falar Vai me deixar careca Relo o dedo em mim que tu não volta vivo pro mesmo lugar E aí O cara só olha só que você é frágil Cala a boca, ele é o original Você que não passa de uma plágio Aê, 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 aê Quer me matar? Puf, caiu da cama Não lava o cassinha Imagina a sua chana Aê, meu pai Presta atenção Eu tá com fogo nessa porra É isso mesmo, aí trutão Não, não, não Sem maldade Eu não sou seu filho e também não sou seu fã Antes do lava a chana Do que daí daí mina 16 anos no Instagram Aê, aê, aê Sabe por quê? Milano, hoje é piada Nossa, e meu somão já falou Destino de Jack na quebrada Cusão, para de inventar papo Com isso não é verdade Cê só não faz isso Porque não tem hype E não tem oportunidade Aê, ele não faz isso Só levanta em falso Faz sua própria caminhada E não liga pra quem tá descalço Parça, sem hipocrisia Eu cheguei aqui Nem queria apelar pra pederastia Mas cê me desculpa na moral Não foi pro meu gênero Que o governo fez campanha Pra aprender a lavar o pau Ok, jurados 3, 2, 1 3, 2, 1 Ai, 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 ai É um só É um só Escolhe um aê Eu vou O amor tá cagando no pau Vai o treque Ô louco E aê Mais respeito, mano Por favor Mais respeito, mano Por favor Qual que foi, família Qual é, mano? É um clube É um clube anti-Meraque agora? Vai se fuder vocês aê Para de fazer panela aí, família Não faz isso não, mano Isso é errado E aê Quem começa? Merak Merak versus Trek É terceiro round Quem quer terceiro round Muito louco Levanta a mão Aê Vai Se liga só que no verso É incrível Eu espero que você Mantenha uma batalha de nível Até porque uma coisa é certa Puxou pra pederastia Tua dupla Não passa de uma merda Ei, ei Eu creio no seu verso Como Deus Beat Ei Cê entende como é Sem palpite Trek Na rima Sempre need for speed Vão manter o nível Se você encaixar no beat Eu não encaixo no beat Cê tá de sacanagem Se eu não encaixar no beat Eu vim aqui pra passar mensagem Até porque Olha só no verso E preço Foda-se Tá gaguejando, mina O que que tá acontecendo Mensagem Cê é do correio Me viu e já tá correndo Puxou Vou te falar Termina a batalha terceiro Puxou E aí, como é que tá Não é que eu termino uma batalha Olha só Mas é incrível É que seu MC Que abaixou o nível Mas é sem hipotricia Eu tô aqui pra mostrar minha luta Eu não vim pra apelar Na pederastia Sendo um round Eu nunca deixo pra depois Independente No momento Eu baixo o nível E represento por nós dois Aí Não importa o que ele fez Todo mundo tem direito de errar Você também errou Na sua vez Eu errei Mas agora eu recomeço E olha só esse caô Tu teve que bater de frente comigo Porque meu parça Chamou pro x1 E o seu que arregou É porque a batalha é de dupla Você segura o pé E a decisão tem que ser dos dois E não é de um só Então Eu vou além Ele não quis Se você batalhar Se apanhar também Ai, ai, ai Palmas nessa batalha, família Ai, papai Como que nós conversa hoje Que emoção Ai, papai Vamos lá Barulho para as rimas Da Beroque Treque Três, dois, um Treque e muita treta Próxima Fazer Das Das E aí